Se fosse café branco, você ia gostar, mano. Ah, vai se ferrar. Que maldade, você fez comigo. É, tem Mali. Tem Mali, terra da neve. Nossa, é você, eu quase te matei, doido. Caraca, eu vou pegar o PDN. Peguei, aperta R, o R eu tirei as lâminas. Olha aqui o canequinho aqui, mano. Mata ele, mata ele. Mata o caneco, mano. Mata o caneco. Mata o caneco, doido. Joguinho de anime. Vem aqui, doido, vem aqui. Porra, grita. Oh, bicho. Eu te mato o hitkin. Ele vai tacar o gelo na ar. Oh, tá olhando pra mim? Não. Eu vou sair aqui do bagulho. Agora que eu saí, agora que eu saí, olha pra mim. Gente, geninho, doido. Jogelo. Jogelo. É a minha proteção, doido. Eu sei, eu, 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 porque eu sei que eu consigo. Tu consegue voar? Tu consegue voar? Pera aí, pera aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu dou a mãe. Eu tomei dano. Eu tomei dano. Eu tomei dano. Eu tomei dano. A caixa de espadada, doido. Vem cá. Eu tomei dano. Vou transformar. Ah, não. Vem aqui, doido. Vem aqui. Não tem nem como. Eu tomei dano. Eu tomei dano. Eu tomei dano. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Já mordi. Já mordi. Já mordi. Mordi. Vou morder. É só apertar o P. P da mãe! Quero pisos em mim. Deixa melhor eu virar Titã. Só vim, vem aqui e dá pra mudar de Titã. Eu vou virar o Raina. Vira o Raina. É mesmo? Virei blindado. Virei blindado Sou Raina, mano Sou Raina Adoro comer um calango Adoro comer um calango Eu amo comer calango Olha o calanguinho ali Olha aquele calanguinho ali, ó Ai, não Ih, ele se mordeu, ele se mordeu Ele se mordeu Corre, corre, corre Ele se mordeu Um plan de titã fêmea, mano Ih, é a Annie Sai daqui, vagabunda Vagabunda É, vagabunda Vagabunda é você, eu sou fórmula Não, eu como calango, eu como calango Caraca, o titã fêmea é forte Eu acho que é o mais forte que tem Ataca rápido, ó Eu consigo dar um ataque em ti É a Annie Vagabunda Bora pra xingaxina agora Deve ter um caos lá agora Verdade Eita, pega o titã, mano O titã O titã A gente saiu voando Olha onde está linda Mata o titã Ah, ele está morto Tô vendo um deficiente ali, mano O titã martelo, mano Ah, ele está morto, já Mano, o titã martelo aqui, mano Tem um, sim, mano Vai nítico o meu Quê? Pega a Annie aí pra matar ele, mano Você disse assim, pega a Annie O maluco acertou com o machado na minha cabeça Eu morri Tá tacado, tá tacado Não estou nem vendo ele, mas ele está tacado ali, ó Ele está pegando o seu voando Mano, eu vi alguém voando ali Meu Deus, colossal, meu Deus Está muito grande Mostre Essa será uma vitória para a humanidade Quem está em cima da muralha? A humanidade se ferrou mais uma vez Nossa, cadê o titã? Cadê ele? Não estou vendo Cadê o titã? Cadê ele? Não estou vendo Não estou vendo Tu é sago, misara Uau, mais um dia incrível na vila Tudo de bom Se morra Se morra É para se morder Não estou vendo Vai, não estou vendo Vai, não estou vendo Vai, não estou vendo Vai, não estou vendo Uau, mais um dia normal na vila Tudo de bom Nada de errado Tá porra, doida O titã doido Cai, do titã Vai, x ou só saiu Morreu É, não deu tempo não A humanidade perde mais uma vez novamente Ah, eu amo comer o calhango Eu amo comer o calhango Ah, já era bacana Abrir o calhanguinho Colocar um sal Hum, eu amo comer um calhanguinho